Escuto do meu lado Alguém matou alguém, coisa do coração Alguém matou alguém, coisa do coração Pensava que o passado era uma coisa morta Não é que anteontem ele me bateu a porta Falou por pouco tempo e deixou o endereço Postou em meu sorriso, me beijou e saiu Mas que perfume gostoso ela me deixou Um cheiro bom entranhado, meu cobertor Extraçalha meu corpo, uma febre tensão Santa Virgem, criatura que me batizou Aê, 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 aê Alguém mata alguém, coisa do coração 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 Vem, menina, vem sentir a canção Vem, menina, vem sentir o calor Desse amor que só me aquece Se eu queria voar Qual pássaro no ar Pra soltar esse sonho Perdido em meu coração Eu queria correr Na estrada que me leva Até você cair Caí de cabeça na fúria Do meu bem-querer Eu queria voar Eu só pássaro no ar Pra soltar esse sonho Perdido em meu coração Vem, menina, vem mostrar-se Eu queria voar Eu queria voar Eu queria voar